Oi pessoal, tudo bom? Hoje é quarta-feira, eu vou mostrar aqui um pedido que eu tenho para essa semana que são as maletinhas da Marcha e o Urso, que já estão praticamente todas montadinhas a das meninas e o dos meninos, eu só vou colocar o lacinho agora, vou montar uma aqui pra vocês verem como que eu montei ela, aí eu vou fazendo os lacinhos e já mostro Tchau 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 Tchau